É isso aí meus queridos, muito boa tarde para todos vocês, hoje é sábado dia 23 de março de 2024, nós estamos aqui em frente ao Porto do Pecém, mostrando aqui para vocês essas maravilhas, vocês do nosso canal TV Siqueira Nordeste também, do TikTok, do Youtube, do Instagram, mostrando hoje para vocês aí essas maravilhas aqui. Porto do Pecém, gente para quem não conhece o Porto do Pecém, aí vocês tem aí imagens ao vivo do nosso cinegrafista que está mostrando aí para vocês aí o Porto do Pecém, que maravilhosa gente, sábado né, não está tendo muita gente porque está chovendo muito, estamos na época do inverno e o tempo chuvoso, e se o tempo está chuvoso, poucas pessoas, mas nós conseguimos né, avistar algumas pessoas tomando banho e vocês têm acesso aí as imagens aí do nosso cinegrafista, é o Porto do Pecém, nós estamos aqui bem em frente ao Porto para mostrar para vocês essas maravilhas né, aí que nós temos aqui no Pecém. Pecém tem muitas coisas bonitas, tem muitas coisas boas, muitas coisas para você ver, para você admirar e uma dessas coisas que realmente chama bastante atenção é o Porto do Pecém né, porque quando você fica na praça, você sente um ar diferente, você fica mais relaxado né, e também tem ali a praça também, vou dizer a praça ali da praia também, que a gente passou agora também, uma maravilha, não deu para nós filmarmos, mas a gente veio de Cretário filmar aqui para vocês, mostrar para vocês aqui, essas maravilhas aqui do Porto do Pecém. E lembrando que para lá gente, para lá nós temos Taíba né, Taíba é um povoadozinho que pertence a São Gonçalo do Amarante, onde só vai pessoas de elite né, muito maravilhoso. E para cá, para nós encerrarmos, a gente quer mostrar para cá, para essa direção aqui é Fortaleza gente, só que a gente sabe de cá que é Fortaleza e Calcaia, é para cá né. E para cá vai de Zaba no meio do mundo e está aí gente, olha. Olha, isso aqui é muito lindo, muito lindo mesmo, porque tem muitas pessoas que não conhecem, mas está aí ó, Porto do Pecém. Aí você pega que está, mas cadê os navios? Na realidade não tem como você ver navios, mas tem muito navio, muito navio. Então, eu vou terminar, vou terminar agora, né, e em outra matéria, nós vamos voltar mostrando mais coisas lindas aqui do Pecém. Que não vai ficar só nisso, mas tem mais coisas maravilhosas que nós vamos mostrar para vocês. Então, nós encerramos aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.